Dia da Árvore. No Brasil, o Dia da Árvore é comemorado no dia 21 de setembro, em função da véspera da primavera. É nessa estação que as árvores ficam repletas de folhas verdes e em muitas delas surgem lindas flores. As árvores são muito importantes. Elas melhoram a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades, pois diminuem a poluição. Elas servem de moradia para diversas espécies de pássaros. As árvores frutíferas fornecem alimentos para os seres humanos e diversas espécies de animais, proporcionam sombra e favorecem a redução da temperatura em praças, parques e etc. Melhoram a umidade do ar, importante nos dias secos, evitam a erosão do solo e também deixam as paisagens rurais e urbanas muito mais belas. O objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre a importância das árvores para o meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. Criar uma cultura de preservação ambiental, combatendo a exploração ilegal das árvores presente nas florestas e nas cidades, desenvolver projetos de plantio de mudas de árvores, visando aumentar a arborização, principalmente nos grandes centros urbanos. Também existe o Dia Mundial da Árvore, que é comemorado no dia 21 de março em vários países do mundo, também conhecido como o Dia Mundial da Floresta. Antes de terminar, vou deixar aqui uma curiosidade. Vocês sabiam que podemos saber a idade de uma árvore pela quantidade de anéis presente no interior do seu tronco? 21 de setembro, viva o Dia da Árvore!